Eu quero saber o seguinte, o que nós fizemos, qual foi o nosso pensamento? A Paulinha quer treta, quer falar da treta sua com o Brito Júnior A minha treta é o seguinte, eu vi no UOL, eu estava lendo o UOL E tinha lá você dando uma declaração que você não é mais gay Que você, que você deixou de ser gay Foi muito difícil Deixa eu explicar tudo direitinho, que senão ninguém vai entender nada É rápido Eu acho que, e também a minha fé atual, que é da Universal Eles têm várias explicações Então, uma das explicações é que você traz isso de família Quer dizer, é hereditário, mas eles consideram isso como uma maldição Que campa na família Você pode ser amaldiçoado por alguém, que foi o meu caso Eu fui amaldiçoado por uma tia minha quando eu era criança Quando eu era criança, e eu estava me afogando Tia não, ela casou com um tio meu E eu não sei porque essa mulher tinha alguma coisa comigo E também, cientificamente, não se sabe direito como é que isso vem Mudando da fé para a ciência Agora, tudo é controlável E você querendo, você deixa de qualquer coisa Agora, devo te dizer Eu passei a vida inteira homossexual Talvez por causa dessa maldição E eu não gostava Não gostava disso Eu não gostava disso Eu gostava da farra Daquela coisa toda Maravilha Isso é gostoso Pô, você nem me faz mais caro Mas ele... Isso é gostoso Fred Mercury Fred Mercury Todos Pelados Então, realmente Era uma coisa fascinante Até as pessoas que não eram gay Acabavam entrando no embrulho Eu entrei muitas vezes Sem querer Emílio Você acorda no dia seguinte Você falou que está muito arrependido Igual o Fred Mas tudo bem Mas era uma coisa Até inocente, hein Emílio Sim, sim Tudo inocente Não tinha droga Não tinha nada Claro Homossexual é aquele cara que vai com uma pessoa do mesmo sexo Isto é uma coisa que praticamente todas as religiões mais sérias condenam Porque está escrito na Bíblia isso E tem várias condenações Bom, daí é o seguinte Eu estava numa situação muito difícil psicologicamente E a minha mãe que tinha 90 anos falou Vai lá Catolicíssima Catolicíssima recebe comunhão em casa Ela falou Vai lá na igreja universal E você vai se ajeitar Eu fui até a igreja E eu Fui conversando, conversando É muito interessante Primeiro Eu não tenho religião E a universal não é uma religião A universal é uma fé Baseada na Bíblia Na Bíblia está escrito isso Ou você segue o que está escrito na Bíblia Que é a obediência Ou então você não está fazendo parte da fé Religião é religião Todas as religiões que você vai, entra na igreja Tem santinho, tem anjo Eu adoro Eu acho tudo bonitinho Sempre achei a vida inteira Estou te falando Você sabe há quanto tempo eu estou na universal? Há cinco anos Eu cheguei lá com 70 E sempre fui católico Não tenho nada contra a igreja católica Pelo contrário, cheguei muito bem preparado Com o negócio de Bíblia Porque eu estudei em colégio de padre Aquela coisa toda Então eles fazem você ver Que o que está escrito E se você crer É o que está escrito Não é? Na Bíblia Já na religião católica Não tem isso Você vai lá, fala para o padre Ah, eu fiz isso, fez isso Ah, tá bom Três aves maria Quatro para nós Ele não te explica A coisa da obediência Que você precisa obedecer Se você quer sair daquele buraco E tem mais uma coisa Salvar a sua alma Então Eu estava muito mal Eu fui para lá Ninguém falou nada para mim Para me deixar de ser gay Eu nem me perguntaram nada Eu fui então Interpretando As coisas que eles falavam E cheguei à conclusão Que era melhor se abster De tudo isso Por isso que eu falei para o gordo ali Pois não, vou falar É sério Você está gorda também Marina Escuta Não, eu acabei de ter filho Entendi Eu entendi o que você falou Vai voltar não Eu não entendi Deixa o cara falar Que ele está falando sério Esse negócio de ex-gay De gay não sei o que E papapá É É Na verdade Acho que O termo ex-gay Não é legal Mas que existe gente Que se transforma Se sacrifica Chegam até a casar Com mulher e tudo Você estava namorando né Ronaldo É meu caso Mas Ronaldo Deixa eu perguntar uma coisa para você Que agora a minha curiosidade Vocês entenderam Eu entendi Eu quero entender uma coisa Você não entendeu Não, eu entendi Não concordo Porque dá a impressão Que todos os gays são Malignos Só um segundo Só um segundo Só um segundo Deixa eu só colocar uma coisa Você foi para a igreja Não por ser gay ou não ser gay Você foi porque você estava mal Eu estava muito mal com muitas coisas E daí eu percebi Que todo Muito do mal estar Era dessa Dessa situação Mas porque está lá no dogma Porque está no livro Está escrito Não, isso eu já sabia Já sabia desde menino Porque isso aí Qualquer padre Mas também não tem várias coisas na Bíblia Que você acaba não cumprindo Também tem várias outras restrições na Bíblia Que ninguém segue Aí você é um Mas aí você não vai ter Um vagão Não, que os próprios evangélicos É um erro você achar Que a universal Por exemplo É uma religião Ela não é uma religião E eu não tenho religião Eu tenho uma fé Boa Eu tenho uma fé E a minha fé é esta Que está escrito na Bíblia É que a interpretação é muito complicada Deixa eu só falar uma coisa Você nunca está contra o seu desejo Por pessoas do mesmo sexo que o seu? Agora não mais, querida Não mais E... Olha, eu vou te dizer Até uma coisa meio fresca aqui Que... Cuidado Eu falei para pastor Vai cair, vai voltar Pastor nenhum nem bispo Eu vou falar Eu acho que o meu homossexualismo Como eu sou um artista Era uma coisa artística Sim, mas... Eu achava o corpo do homem bonito Como eu acho o corpo da mulher bonito Mas você sente tesão em mulher? Você sente algum tesão em mulher? Sim Ele olhou com nojo para você É malógico Não, não, não Peppa Pig Peraí, é Você está meio porpetinho Peppa Pig Não, quando você falou Quando você falou Eu pensei em uma gorda Uma coisa assim Mas calma Deixa eu falar uma coisa Ai, cocada Mas você não sente nenhum tesão Em nenhuma Claro que sim Eu acho que você está sexuado Eu acho que eu sou Pode ser até que eu seja isso Entendeu? É, mas o que eu praticava não era Tá Imagina Então é isso Eu tenho um feeling estético Muito grande Quer dizer Eu posso até olhar um quadro sacro Que a igreja A Universal não liga a mínima para isso Um quadro sacro Morei em Roma três anos Imagine Você vê um quadro sacro De um grande pintor Está todo mundo pelado Aquela coisa toda É um quadro sacro E você pode admirar Tem sacro sacro Agora você não pode chegar Na frente daquilo Ajoelhar E achar que aquele santo Vai te fazer coisa Isso é bobagem Mas você foi muito radical Ronaldo Desculpa me interromper Eu falava Sei lá Minha opinião É porque todas as religiões Elas falam as mesmas coisas Com a capa do livro A capa do livro é diferente Mas o que fala é igual Então eu não acho que A religião te deu essa resposta Você estava com um conflito emocional Não Talvez você tem que se soltar De verdade Eu acho que é uma coisa sua É o que eu me impressionava A religião católica Passa muito por cima De tudo isso Você pode cometer Trezentos mil pecados Você será perdoado De todos Deus perdoa sempre Mas com a condição De que você não repita O seu erro Entendeu? E aconteceu Aconteceu com a mulher adulta Que ela havia jogado a pedra E Jesus Madalena E falou Não, não é Madalena A mulher adulta E ele evitou Que ela fosse morta Com pedra E falou Vai embora Eu te perdoo E não peques mais É isso aí Mas você acha Que pessoas homossexuais São amaldiçoadas? De jeito nenhum Pelo contrário Eu acho que inclusive O mundo atual É um mundo De uma estética gay Incrível Os maiores gênios Foram gays Isso existe até na igreja A igreja católica Principalmente Está cheia Na universal Não tem isso A universal É uma fé muito assim Isso é pessoal É pessoal Agora eu como tomei isso Como decisão Eu tomei E estou seguindo É que a história é muito Tem uma fia Agora tem o seguinte Viu querido Você que está achando aí Você pode cair em tentação Cai Já caí Lógico Cai Cai Agora você Depois tem Aguentar as consequências Mas eu acho que é tentação O vale dos homossexuais Nós temos saudade Eu acho que é opção Que é um lugar maravilhoso É opção Muito bom O vale O Ronaldo Ele fez Ele fez filosofia Sim Um cara que estudou Um cara que conhece Ele não está falando isso à toa Sim Ele está dando um relato pessoal dele Perfeito Ele foi lá Tanto é que ele falou Ele falou A ciência também não sabe direito A religião Tem essa história da religião E ele supõe Que foi a tia dele Que fez isso para ele Uma maldição Mas aí No caso do Ronaldo Ele está vivendo Sob os atuais dogmas Que ele escolheu Mas também A gente não pode esquecer Que hoje Acho que o amor O sentimento independente Do sexo Está aí para todo mundo Então Eu acho bonito Você quer falar que é uma maldição Eu não acredito em meu amor Não pode ser separado Não Eu acredito em amizade Eu acho que a amizade É muito melhor que o amor Verdade O amor acaba E a amizade fica Verdade não Mas desculpa a pergunta Você falou que É um ex Ex Homossexual Não Mas isso é eu que falo Mas de vez em quando O termo que você Você Não Eu não estou Eu não estou proibido Pela minha Pela minha fé De fazer isso Porque Tudo é permitido Mas nem tudo é lícito Ah entendi Mas você usa um termo Depois eu aguento o lícito É o livre-arbítrio É o livre-arbítrio Óbvio Mas você falou que você tem que ter um controle É isso né Igual parar de fumar Ou fazer um regime Agora também Não Você que colocou Assim Outro dia Uma bicha Não sei quem foi Que falou Agora que ele está velho Ele resolveu mudar de coisa Eu estou velho Mas estou funcionando muito bem Eu vi eu querida Viu Igor É isso aí Igor O Igor está revoltado O Igor está revoltado Está tomando viagra Mas falar que é maldição Fala querido Você Eu acho que falar que é maldição Uma maldição É uma coisa meio maligna Porque É que não é fácil para ninguém Ser isso né Mas você Você está incomodado Não Ele é bicha nova Então pronto Ele é bicha nova Mas eu acho que Já há pouco tempo A gente mostrar o orgulho LGBT É importante também Falar que as pessoas Não é um problema ser assim Que está tudo bem É porque é uma questão genética Que cada um é cada um mesmo Cada um se encontra de um jeito Olha nós vivemos num mundo Que tudo está de cabeça para baixo É verdade Ah isso é verdade Você vê Começa Não quero falar de casamento Entre iguais Mas os casamentos todos Estão acabados Isso é verdade Casamento na praia Deus me liga Isso é um horror Você tocou no assunto Há 70 anos Eu transei com homens casados Que eram os meus preferidos Que só falavam mal da mulher E do filho Puta merda Que isso Você vira psicólogo Até quando cheguei lá na igreja Eu falei para o bispo Bispo Esses homens falam mal do casamento E lá a igreja força muito Esse negócio do casamento E eles tem uma outra visão também Do casamento Eu proporia a vocês todos E também aos ouvintes Que fizessem uma experiência Vai até a igreja E ouça uma pregação É completamente diferente Da pregação católica Que é a única que eu conheço Porque eu nunca fui Nem devia levar na sinagoga Você devia levar lá na sinagoga Você devia levar lá na sinagoga Eu ia ser padre Sério? Você ia? Eu nasci para ser padre Mas você é um cara Você é um cara, Ronaldo Você é um cara muito inteligente Muito culto Você não está falando de orelhada Eu sei que você não está falando de orelhada Você conhece tudo Você estudou Entendeu? Por isso que eu acho legal Você falar Você não está falando de sacanagem Entendeu? Lógico É legal Mas é que